Averiguações Coordenação artística também não houve nenhuma penalidade, vamos a cronometragem Todas passaram também no tempo sem nenhuma penalidade Dispersão Dispersão, todas as escolas dispersaram no tempo correto E finalmente, obrigatoriedades regulamentares Somente a Alegria da Zona Sul perde meio ponto, 0.5 As demais cumpriram o regulamento Então, iniciamos a apuração agora dos jogadores com uma penalidade até agora de meio ponto para Alegria da Zona Sul Vamos então dar início agora à leitura dos quesitos e as notas dos jogadores Recebemos também a presença do presidente da Liesa, Ailton Guimarães Jorge Acho que também acompanhará conosco a apuração do grupo de acesso A Que tem grande e importante a participação do presidente da Liga Que ele hoje vai receber uma escola Que se juntará ao grupo especial no Carnaval de 2005 Passamos ao quesito Mestre Sala e Porta Banco de 2005 Lembrando mais uma vez os senhores que são quatro julgadores por quesito Serão excluídas a maior e a menor nota, valendo as duas do meio Que é o mapa dos senhores, só tem três no caso Vocês terão que fazer uma anotação complementar para o quarto julgador Entendido? Vamos então ao primeiro julgador do quesito Mestre Sala e Porta Bandeira Julgador Ricardo Lourenço de Oliveira Vamos às notas União da Ilha do Governador 9.6 Linz Imperial 9.2 Estácio de Sá 10 Alegria da Zona Sul 9 Leão de Nova Iguaçu 9.3 União de Jacarepaguá 9.4 Acadêmicos do Cubango 9.7 Inocente da Baixada 9.3 Acadêmico de Santa Cruz 10 Unidos de Vila Isabel 9.7 Acadêmico da Rocinha 10 Paraíso do Tuiuti 9.9 Segunda jogadora Carmen Luzia Ferreira Cardoso Vamos às notas União da Ilha do Governador 9.9 Linz Imperial 10 Estácio de Sá 9.9 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 9.8 União de Jacarepaguá 10 Acadêmicos do Cubango 10 Inocentes da Baixada 9.8 Acadêmico de Santa Cruz 10 Unidos de Vila Isabel 10 Acadêmico da Rocinha 10 E Paraíso do Tuiuti 10 A jogadora Mercedes F. Valpaços Terceira jogadora Do quesito Mestre Sala Porta Bandeira Deu 10 Para todas as agoniações Eu não vou ficar aqui cantando 10 Doze vezes São 10 Para todas as agoniações Do terceiro Como teremos duas notas que serão cortadas daqui a pouco Vamos aguardar então o último jogador 10 Para todas as escolas Esperar o computador computar Mas serão 10 Para todas as escolas do terceiro jogador Não Esse não é não Esse não é não Esse é o quarto agora É que eu vou ler agora É só o computador Botar lá 10 Para todo mundo Falar 10 Doze vezes Quarta maior é menor Escalha as duas do meio Posso seguir? Seguimos então com o quarto E último jogador Caio Barbosa da Silva União da Ilha do Ganador 10 Lins Imperial 9.9 Estácio de Sá 9.8 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 9.9 União de Jacarapaguá 10 Academia do Cubango 10 Inocentes da Baixada 10 Academia de Santa Cruz 10 Unidos de Vila Isabel 10 Academia da Rocinha 10 E Paraíso do Tuiuti 10 Nas páginas do Brasil Nas páginas do Brasil Santa Cruz escreveu sua história Presidente Zezo Está aqui Confiante 10 até agora É agora até agora 10 né Vamos ver se até o final A gente levanta esses 10 Toda avenida E queria aproveitar E mandar um beijão Para Marília Um beijão para tua família toda Caso algum está com a gente É isso aí CNT Carnaval do Poval E serão fornecidos pelo mapa Vocês também estão acompanhando Os mapas a suas frente Apuração 2004 Grupo de Acesso A Diretamente da Sapucaí E obrigado a você Telespectador Amigo que está ligadinho conosco Pelo Canal 9 do Rio de Janeiro Amplamente foi divulgado A apuração de hoje Agradecendo mais uma vez As lojas caçula Aos supermercados Guanabara E a cerveja caixa E que nos propicia também A oportunidade Estavam com vocês ao vivo Mostrando daqui a pouquinho A campeã do Acesso A Comissão de Frente Comissão de Frente Leão de Nova Iguaçu 9 União de Jacarepaguá 10 Academia do Cubango 10 Inocentes da Baixada 9 Academia de Santa Cruz 9.5 Unido de Vila Isabel 9.8 Academia da Rocinha 9.5 Paraíso do Tuiuti 9.8 Segundo jogador Carlos Augusto de Almeida Azevedo Comissão de Frente Eis as notas União da Ilha do Governador 10 Lins Imperial 9.8 Estácio de Sá 9.5 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 9.5 União de Jacarepaguá 10 Academia do Cubango 10 Inocentes da Baixada 9.2 Academia do Santa Cruz 9.9 Unidos de Vila Isabel 10 Academia da Rocinha 10 Paraíso do Tuiuti 10 João Carlos Artigas É o julgador De número 3 De comissão de Frente Deu as seguintes notas Para a União da Ilha do Governador 9.9 Lins Imperial 8.9 Estácio de Sá 9.9 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 10 União de Jacarepaguá 10 Academia do Cubango 9.8 Inocentes da Baixada 9.6 Academia do Santa Cruz 10 Unidos de Vila Isabel 10 Academia da Rocinha 10 E Paraíso do Tuiuti Também 10 Última jogadora De comissão de Frente Lígia Veiga da Cunha Eis as notas União da Ilha do Governador 10 Lins Imperial 10 Estarcio de Sá 7.5 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 7.5 União de Jacarepaguá 8 Acadêmicos do Cubango 10 Inocentes da Baixada 7.5 Academia do Santa Cruz 8.5 Unidos de Vila Isabel 10 Acadêmico da Rocinha 9.5 Paraíso do Tuiuti 9.5 9.5 Qual é o próximo quesito? Próximo quesito Fantasias Primeiro jogador Fantasias Eduardo Gonçalves Eis as notas União da Ilha 10 Lins Imperial 9.7 Estácio de Sá 10 Alegria da Zona Sul 9.7 Leão de Nova Iguaçu 9.8 União de Jacarepaguá 10 Acadêmico do Bango 10 Inocentes da Baixada 10 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Paraíso do Tuiuti Também 10 Bisa Viana Bisa Viana Segunda jogadora De Fantasia Eis as notas União da Ilha Ganador 10 Lins Imperial 9.7 Estácio de Sá 10 Alegria da Zona Sul 9.8 Leão de Nova Iguaçu 10 União de Jacarepaguá 9.9 Acadêmicos do Cubango 10 Inocentes da Baixada 9.7 Santa Cruz 10 Unido de Vila Isabel 10 Acadêmico da Rocinha 10 E Paraíso do Tuiuti 9.8 Olha só Jorginho Nós estamos aqui Com o pessoal da Rocinha O que você está achando até agora? Olha só A principal questão da Rocinha Foi a integração Entre a comunidade do asfalto E a comunidade da favela Foi um negócio sensacional E nós estamos convictos Que a prefeitura Está desenvolvendo A partir desse ano Uma coisa legal Com relação ao grupo de acesso Estamos convictos Que fizemos um bom carnaval Estamos fortes Estamos coesos e unidos O presidente Maurício Matos Desenvolveu todos os esforços No sentido de dar o melhor Estão confiantes? Confiantes Muito confiantes Jorginho Carnaval do Povo Entrevistou um componente Da Rocinha E passamos então A Heloísa Frederico Jogadora de Fantasia E atenção para as notas União do Governador 9.9 Lins Imperial 9.2 Estácio de Sá 9.6 Alegria da Zona Sul 9 Leão de Nova Iguaçu 9.8 União de Jacarepaguá 9.7 Academia do Cubango 9.6 Inocentes da Baixada 9.3 Santa Cruz 9.8 Unidos do Divino Isabel 10 Academia da Rocinha 9.8 Paraíso do Tuiuti 9.3 Último jogador Alegria da Zona Sul 10 Alegria da Zona Sul Leão de Nova Iguaçu 10 União de Jacarepaguá 10 Academia do Cubango 10 Inocentes da Baixada Inocentes da Baixada 9.9 Santa Cruz 10 Unido do Divino Isabel 10 Academia da Rocinha 10 E Paraíso do Tuiuti Também 10 Próximo quesito Alegorias e adereços Lembrando mais uma vez Os amigos que Duas notas Maiores e melhores Serão descartadas A União de Jacarepaguá É uma das escolas Que estão na frente A gente vai conversar aqui Com o pessoal Que está todo mundo aqui Animadíssimo O Júnior é um dos representantes Júnior O Leão de Jacarepaguá Você está confiante? Confiante Nós fizemos um trabalho bonito Na Sapucaí Viemos com o enredo Da melhor qualidade Que é o Rio de Janeiro Não tem coisa melhor E estamos nervosos Estamos na briga Não estamos com medo Não estamos desconfiantes Temos certeza O nosso trabalho foi muito bem feito Com uma diretoria maravilhosa E estamos aí para brigar É isso aí CNT Carnaval do Poval 10 agrimeações no Carnaval de 2005 O mesmo ocorrerá Com o Carnaval para 2006 Passamos agora Alegorias e adereços Primeiro julgador Luiz Oswaldo Cunha Eis as notas União da Ilha do Governador 9.5 Lins Imperial 9 Estácio de Sá 9 Alegria da Zona Sul 9 Leão de Nova Iguaçu 8.5 União de Jacarepaguá 9.5 9.5 Academia do Cubango 10 Inocentes da Baixada 9.5 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Paraíso do Tuiuti 9 9 Cecília Modesto É a segunda julgadora De alegorias e adereços E eis as notas União da Ilha do Governador 9.8 Lins Imperial 9.3 Estácio de Sá 9.9 Alegria da Zona Sul 9.9 Leão de Nova Iguaçu 9.6 União de Jacarepaguá 10 Academia do Cubango 9.9 Inocentes da Baixada 10 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Paraíso do Tuiuti 9.9 Cláudio de Miranda Estamos aqui com o presidente da União da Ilha Como é que está se achando até agora as notas? Não, aí não dá para entender algumas coisas, né? União da Ilha do Governador Eu não sei, vamos ver Deixa no final que a briga ainda está no meio Já tem muita coisa, né, presidente? Muita coisa para rolar aí Carnaval do Povão 9.3 Estácio de Sá 9.3 Alegria da Zona Sul 9.8 Leão de Nova Iguaçu 9.3 União de Jacarepaguá 10 Academia do Cubango 9.7 Inocentes da Baixada 9.6 Santa Cruz 9.8 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Paraíso do Tuiuti 9.7 Tatiana Tatiana Greenberg É a última julgadora De alegorias e adereços E deu as seguintes notas Para a União da Ilha do Governador 9.5 Linza Imperial 9.3 Estácio de Sá 9.5 Alegria da Zona Sul 9.8 Leão de Nova Iguaçu 9 União de Jacarepaguá 9.3 Cubango 9 Inocentes da Baixada 9 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Tuiuti 9.3 Próximo quesito Enredo Sérgio Sérgio Fontacruz É o primeiro julgador de enredo E eis as notas Inocentes da Baixada É uma das escolas que ainda não estão muito bem colocadas O que houve o carnavalesco Luiz Fernando Bom, o detalhe é a falta de dinheiro, a dificuldade toda Quer dizer, um grupo desse a gente sabe que é muito difícil A gente tem a certeza que fizemos um carnaval digno, bonito Brincando no chão Mas vamos ver o que acontece CNT, Carnaval do Povo Oito União de Jacarepaguá Nove Cubango Dez Inocentes da Baixada 9.5 Santa Cruz Dez Unidos de Vila Isabel Dez Rocinha Rocinha Dez Tuiuti Oito Antônio Carlos Alexandre Não, Ataíde Antônio Carlos Ataíde É o segundo julgador de enredo Eis as notas Ilha do Governador 9.7 Lins Imperial 9.6 Estácio de Sá 9.5 Alegria da Zona Sul Alegria da Zona Sul 9.7 Leão de Nova Iguaçu Cubango 9.6 União de Jacarepaguá 9.7 Cubango 9.4 Inocentes 9.5 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 9.8 Tuiuti 9.6 Vitor Mário Iório É o terceiro julgador de enredo Notas União da Ilha 10 Lins Imperial 9.5 Estácio 10 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 9.8 União de Jacarepaguá 9.6 Cubango 9.6 Inocentes 9.5 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Tuiuti 9.8 Quarto Quarto e último julgador de enredo Marcos Vinícius Faustini Eis as notas União da Ilha 9.5 Lins Imperial Lins Imperial 8.9 Estácio de Sá 9.9 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 8.7 União de Jacarepaguá 9.5 Cubango 10 Inocentes da Baixada 9.8 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 9.5 Paraíso do Tuiuti 10 Bocão E aí Nós estamos aguardando Com expectativa Do grande carnaval Que a escola fez Eu tenho certeza Que nós vamos chegar lá Se continuar do jeito Que está Com certeza O coração Está pulsando Mais volta Está pulsando Eu estou aguardando Vamos ver aí Estou esperando Estou aguardando Bocão Presidente da Vila Isabel Carnaval Jogador André Velar Conjunto Evolução Vamos às notas O não da ilha 9.8 Lins Imperial 10 Estácio 9.9 Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 9.8 União Jacarepaguá 10 Cubango 10 Inocentes 10 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Tuiuti 10 Cidilando Cidilando Camilo Pisa Pisa Não é Pisa É Pisa Evolução União da Ilha Verador 9.5 Lins Imperial 9.5 Estácio 10 Zona Sul 9.5 Leão de Nova Iguaçu 10 União Jacarepaguá 10 Cubango 9.5 Inocentes 9.5 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Ituiuti 10 Ituiuti Zilmar Borges Basílio Próximo jogador Zilmar Borges Basílio Evolução Notas União da Ilha 9.7 Lins Imperial 10 Estácio Estácio 9.8 Alegria da Zona Sul 9.9 Leão de Nova Iguaçu 10 União de Jacarepaguá 10 Cubango 9.8 Inocentes 10 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Tuiuti 10 Tuiuti 10 Tânia Brandão é a última julgadora de evolução Notas União da Ilha 10 Lins Imperial 9.8 Estácio 10 Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 10 União de Jacarepaguá 10 Cubango 9.9 Inocentes 10 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Tuiuti 9.9 Amigos Passamos ao quesito Harmonia Primeiro jogador Francisco Mota Eis as notas União da Ilha Governador 9.8 Lins Imperial 9.5 Estácio de Sá 10 Alegria da Zona Sul 9.8 Leão de Nova Iguaçu 10 União de Jacarepaguá 10 Cubango 10 Inocente 9.8 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 9.9 Tuiuti 10 10 Maria Cristina 9.9 Alegria da Zona Sul É uma das escolas que estão também aqui vibrando É uma alegria só Presidente Sérgio E aí Tudo conforme for vai ficar no grupo 10 Se Deus quiser Estamos torcendo Estamos brigando aqui Mas se Deus quiser vamos ficar no grupo Estácio de Sá Palavras do Presidente Sérgio Eduardo 10 CNT Carnaval do Poval Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 10 União de Jacarepaguá 10 Academia do Cubango 10 Inocentes da Baixada 10 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Osinha 10 Ituiuti 10 O clima continua Tenso Muita apreensão Aqui na apuração Do desfile Vamos chegar aqui até o Paulão Diretor de bateria da União da Ilha Paulão E aí É, tá ficando ruim pra nós O que nós vamos fazer Tem que aceitar Estamos nessa Carnaval é do Poval 10 Estácio 9.7 Zona Sul 9.8 Leão de Nova Iguaçu 10 União de Jacarepaguá 10 Cubango 9.8 Inocentes 9.8 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Tuiuti 9.8 Último jogador de harmonia Júlio Biar Júlio Biar É o quarto e último jogador de harmonia Eis as notas União da Ilha 10 Lins Imperial 9 Estácio de Sá 10 Alegria 10 Leão de Nova Iguaçu 9.5 União de Jacarepaguá 10 Cubango 9.6 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 10 Tuiuti 10 Inocentes Inocentes da Baixada 9.8 Vamos repetir até para os computadores União da Ilha 9.4 Lins 10 A repetir no quesito anterior Ilha 10 Lins Imperial 9 Estácio 10 Zona Sul 10 Leão 9.5 Jacarepaguá 10 Cubango 9.6 E as demais Inocentes Santa Cruz Vila Rocinha Tuiuti Todos tiveram nota 10 Os computadores estão terminando de computar esses pontos e passamos ao próximo Vamos ao quesito Samba Enredo Xerubim de Sousa, o jogador União da Ilha 10 Lins Imperial 9.5 Estácio de Sá 10 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 9 União de Jacarepaguá 10 Cubango 10 Inocentes da Baixada 10 Academia de Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Academia da Rocinha 10 Paraíso Tui 10 Jogadora Roberta Roberta Alencastro Guimarães Se ganhar Vai fechar 28 de setembro Vamos fechar A bateria está lá só esperando 9.5 Pessoal da comunidade Pode ficar tranquilo A bateria vai estar na quadra tocando 9.8 Carnaval do povão O Exército de Sá 9.7 Alegria da Zona Sul 9.5 Leão de Nova Iguaçu 9.8 União de Jacarepaguá 10 Cubango 9.2 Inocentes da Baixada 9.6 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Rocinha 9.9 Tuiuti 9.9 Jogador Mário Antônio Costa Jogador Mário Antônio Costa União da Híder Governador 10 Lins Imperial 8 Estácio de Sá 10 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 8.5 União de Jacarepaguá 10 Cubango 9.5 Inocentes da Baixada 10 Santa Cruz 10 Unidos de Vila Isabel 10 Acadêmico da Rocinha 10 E Paraíso do Tuiuti 10 Último Está se repetindo Mais uma vez Niterói Com certeza Parabéns 9.3 Carnaval do Povo Estácio de Sá 9.7 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 9.9 Jacarepaguá 9.9 Cubango 10 Inocentes da Baixada 9.5 Santa Cruz 10 Vila Isabel 9.8 Rosinha 9.6 Tuiuti 9.6 9.6 É o último É o último Próximo quesito E o último Bateria Atenção O primeiro Jogador de Bateria Joviliano César Silva Deu 10 Para todas as 12 Agremiações Vamos só esperar o computador Colocar lá E a gente passa Para o segundo Passo de Sá Ainda está no páreo Ou não Vamos saber daqui a pouquinho E você Serginho do Porto É o puxador oficial Como é que está Serginho? Como é que está o coração Perante essas notas Que estão aparecendo aí Na planilha? É difícil Complicado de você Até falar né Você fica assustado Uma escola que vem falando De fome zero Consegue ter uma nota Que não é Favorável E outras escolas Que falando com enredos Totalmente diferente Está ganhando Mas tudo bem Vamos dar credibilidade A isso aí Para ver o que acontece CNT Carnaval do Povo É porque são todas boas Isso aqui é importante Vamos Ao terceiro jogador Carlos Augusto Ferreira Eis as notas Do quesito bateria União da Ilha do Verador 9.5 Lins Imperial 9.8 Estácio de Sá 10 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 9.6 União de Jacarepaguá 9.9 Cubango 10 Inocentes 10 Santa Cruz 10 Vila Isabel 10 Acadêmica da Rocinha 9.9 Paraíso do Tuiuti 10 Último julgador Quesito Bateria Atenção por favor As notas União da Ilha 10 Jogador Jalcibeno Oliveira Jalcibeno Oliveira União da Ilha do Verador 10 Lins Imperial Lins Imperial Estácio de Sá 10 Alegria da Zona Sul 10 Leão de Nova Iguaçu 9 União de Jacarepaguá 10 Acadêmico Cubango 10 Inocentes da Baixada 9 Santa Cruz 10 Unidos de Vila Isabel 10 Acadêmico da Rocinha 10 Paraíso do Tui 10 Bocau Bocau Carnaval do Povão A gente sempre acompanhou você Estamos do seu lado o tempo inteiro O ano inteiro Diz agora para a tua comunidade Essa vitória Comunidade é para você Que confiou Que lutou Que brigou Por onde nós conseguimos chegar Com muita garra Com muita raça Com muita vontade Primeiro mandar um alô também Para o Chiquinho do Babaro da Folia Mói parceirão que eu tenho Meu irmão Fechou comigo Martinho da Vila Também aquele abraço para vocês Vamos junto Vamos junto Ano que vem a maior responsabilidade É o grupo especial Com tranquilidade Com tranquilidade a gente vai chegar lá Muito obrigado A força da empresa Também toda Olha só Bocão Olha só Fecha no 28 de setembro Fecha no 28 de setembro Com certeza Aí as palavras do presidente Bocão Evandro Bocão Presidente da Unidos de Vila Isabel Campeão do grupo de acesso E que ano que vem Desfila no grupo especial Carnaval é do Poval Que acompanhou conosco Por todo o Brasil A transmissão no sábado E hoje está aqui Com a rede local E você assinante da Sky Em todo o Brasil Está conosco também Pelo canal 24 Paulo Correia e Bárbara Campello Lá estão agora Junto as escolas Que melhor pontuaram Para as entrevistas Enquanto aguardamos o resultado Do pessoal daqui da Vila Isabel Me diz uma coisa Só um instantinho Eu estou no ar Eu estou ao vivo O pessoal Desculpa querida O pessoal da TV Globo Não vai entender nunca isso Olha aqui Agora é festa na Vila Isabel 28 de setembro Com certeza Vila Isabel está de parabéns Toda a comunidade Estirou com muita garra Com muito amor à escola E a Vila está de parabéns É campeã Gota e caturou a gente Boa 9 Lins Imperial Décima primeira colocada 173.0 Leão de Nova Iguaçu Décima colocada Com 175.1 Inocentes da Baixada Nona colocada Com 177 pontos Estácio de Sá Oitava colocada Com 177.9 Paraíso do Tuiuti Sétima colocada Empatada também Com 177.9 União da Ilha do Governador Sexta colocada Com 178 pontos Alegria da Zona Sul Quinta colocada Com 178.2 Academia do Cubango Quarta colocada 178.5 União de Jacarepaguá Terceira colocada 179.2 Acadêmicos da Rocinha Vice-Campeão do Acesso A 179.4 Acadêmio Santa Cruz Campeão do Carnaval Com 180 pontos Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel A comunidade Canta Canta A manhã Canta Vila 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 É o orgulho na avenida Cantar Refletir O meu canto é poesia No mar A vila é para ti É orgulho na avenida Canta Dois mil e quatro É parte O meu canto é poesia No mar A filha é para Mais que luz É luz na avenida Chegou minha vila A girar Sonho cobiçado RJTV Oferecimento Unimed Rio O melhor plano de saúde é viver O segundo melhor é Unimed